Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, dessa vez não vai de gameplay, vamos aqui de um pequeno tutorial aqui pra vocês Vamos fazer um tutorial de como salvar no emulador de Super Nintendo Eu estou utilizando aqui o SNES 9X 1.0 Porém, se você aprender como fazer aqui, você vai aprender também como fazer nos outros emuladores Tanto para Android, quanto outros também para computador, porque é praticamente a mesma coisa Beleza, então estou aqui, tem um joguinho aberto aqui que é o Goofy Troop Beleza, a gente vai usar esse game aqui como exemplo então Bom, primeira coisa que vocês vão procurar no emulador de vocês, pessoal Vocês vão entrar no menu, geralmente ele vai estar aqui em File, né, Arquivo Vai estar lá em Arquivo, o que vocês vão fazer? Vocês vão expandir ele Vai ter a opção aí Save Game Position, Load Game Position Essas são as duas opções que vocês vão utilizar aí pra salvar e depois para carregar o game de onde vocês salvaram Em alguns emuladores vai estar Save State, ou salvar estado, se estiver em português, né E carregar estado, né, ou Load State Aqui no meu caso ele está Save Game Position e Load Game Position, né É salvar a posição do game ou carregar a posição do game Lembrando que os jogos de Super Nintendo também tem alguns jogos que é possível você salvar dentro do jogo Não no emulador, aqui a gente vai salvar no emulador, né Que é assim, mais fácil, digamos assim, porque você pode salvar em qualquer ponto do jogo Já no jogo não, você tem que salvar em um ponto específico, tá Tem alguns jogos então, Donkey Kong, por exemplo, Super Mario Você consegue então salvar dentro do jogo Tá, que antigamente os cartuchos eles vinha com uma bateria dentro, né Daí por causa da bateria ele possibilitava você salvar dentro do jogo, beleza Então aqueles jogos que tem Password, por exemplo, tá Não era possível você salvar, mas você pegava Password pra você continuar aquele ponto onde você parou É o caso aqui de Goof Troop, né Ele tem uma Password ali que você precisa pra salvar, carregar daquele ponto Aqui no emulador não precisa nem de Password, tá Você pode utilizar este recurso aqui Então como é que vocês vão fazer? Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é vocês vão aqui em File pra salvar, né Vocês vão aqui, ó, Save Game Position Aqui a gente tem três, nove lugares onde a gente pode salvar Então aqui por questão de segurança você pode utilizar Quanto mais você utilizar é melhor Porque vamos supor que se você salva o jogo morrendo Aí complicou, né Aí por isso que é bom utilizar aí Vários slots aqui, né, vamos dizer assim Beleza? Então vamos pegar um lugar aqui, ó Então vamos supor que a gente queira salvar nesse lugar aqui, ó Então a gente vem aqui, né, Save Game Position Vou escolher aqui o slot zero, vocês podem escolher outro slot também Tá? Beleza, ó, salvei aqui, ó Agora vamos supor que eu morri Morri, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui de novo em File, vou aqui em Load Game Position E vou escolher o slot zero, que é o slot que eu, é... Que é o slot que eu salvei, né Ó, repare que ele volta daqui, ó Tá? Então vamos adiantar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó Tá? Então tô aqui agora, quero carregar aquele ponto onde eu salvei, ó Vem aqui, ó, Load Game Position, slot zero E ele volta daqui, ó Simples assim, não tem segredo, tá? Todos os emuladores são praticamente assim Assim, você vai em File, tá? Aí você vai na opção Carregar Estado É... Save State Né? Ou aqui no caso, Save Game Position Depois, para carregar, você vai em Load, tá? Bem simples aí o procedimento, beleza? Então, um tutorialzinho bem rápido aí pra vocês Tá? Não foi um gameplay, um tutorial aí Se te ajudou esse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aí E se inscreva no canal que a gente tem gameplay bastante interessante aqui Quase todo dia a gente tá postando gameplay aí de jogos novos Tá? E é isso aí então Tô mostrando por aqui, até o próximo